Atacante próximo de reforçar o Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito da negociação com o ponta direita Janderson, jogador de 23 anos de idade que vem sendo pouco utilizado lá na equipe do Grêmio. Quero trazer aqui os detalhes a respeito do seu contrato, tanto com a equipe gaúcha quanto também ao Corinthians, que é o time que detém grande parte dos seus direitos econômicos e qual pode ser a sacada para o Goiás trazer o jogador no segundo semestre. Além disso, comentar também sobre o zagueirão Emerson Santos, jogador que não tem muita coisa a ver com o Goiás, já está praticamente fechado com o Atlético Goianiense, mas muita gente perguntando, será que ele foi procurado pelo Goiás? Entrei em contato com algumas fontes aqui do canal e também com o presidente do Goiás para trazer os detalhes a respeito dessas duas situações, do zagueirão Emerson Santos e também do ponta direita Janderson. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira os nossos outros vídeos que eu gravei inclusive ainda nesta última terça-feira, como por exemplo da volta do meio campista Leo Senna, além disso da sondagem do Goiás envolvendo o ataque anti-rossi, que eu estou deixando aqui na tela final para vocês. Outro recado também importante para você se inscrever em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, lá a gente coloca os vídeos aqui direto, mais ou menos entre 3 a 4 minutos de duração, vou estar deixando o link do nosso canal de cortes aqui embaixo também para vocês conferirem. E se inscreva aqui no nosso canal, muito obrigado por termos chegado a essa marca de 5.500 inscritos também no YouTube do Goiás News, compartilhe e deixe seu comentário para ajudar a gente crescendo ainda mais, combinado? Bora começar então o nosso vídeo de hoje para falar sobre a situação contratual do atacante Janderson, jogador de 23 anos de idade que mais ou menos duas semanas atrás já havia comentado com vocês, juntamente com a parceria do Periquito Brizado, onde trouxe em primeira mão essa negociação da equipe esmeraldina com o jogador que pertence ao Corinthians. Está emprestado a equipe do Grêmio e o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro já deu as cartas, novamente uma resposta ao torcedor, não conseguiu identificar quem era e eu mesmo propriamente perguntei lá para o Paulo Rogério Pinheiro sobre a situação do atleta, que basta agora a liberação por parte da equipe do Grêmio para realmente o Janderson defender o Goiás, já está tudo certo. Tanto entre o Goiás e o jogador que aceitou o convite de voltar a atuar em uma equipe da primeira divisão e também juntamente com o Corinthians, que vê como um bom negócio a tendência que o Goiás pague 100% dos salários do Janderson, ao que vem sendo bem difícil, o Goiás está bem mão de vaca, para a gente falar na expressão normal, né? O Goiás está bem ponduro nas suas negociações, em geral tenta pagar 50%, no máximo 60%, nesse caso do Janderson não, a tendência é que o Corinthians para liberar o jogador tenha que pagar 100%, assim como o Grêmio está bancando neste ano de 2022. E por que o Grêmio ainda não liberou o jogador? Ele vem entrando em todas as partidas, basicamente, nessas últimas rodadas da Série B. E apesar de ter o contrato até dezembro de 2022, agora o seu vínculo com o Corinthians vai até dezembro do ano que vem, em 2023, o jogador ainda tem mais ou menos 30% dos seus direitos econômicos ligados à equipe do Grêmio, que está fazendo um limpa dentro do seu elenco, a folha salarial atualmente da equipe gaúcha beira a casa de 12 milhões de reais, o que é inacreditável para uma equipe da Série B e nem está sobrando, né? O Grêmio está ali muito por conta dentro do G4, porque os outros times do quinto, sexto, sétimo colocado, Sampaio Correia, Londrina, Tom Benz, não conseguem dar uma grande guinada na Série B, então parece estar uma situação confortável, mas a torcida enxerga muito isso, né? Vem reclamando bastante do time, que vem contratando jogadores, inclusive, mais caros, e a liberação de outros que não vêm sendo tão utilizados é muito importante agora, neste momento da temporada. Já liberou o meio-campista Benítez, né? Que aceitou o convite do América Mineiro, além disso, o Lucas Silva, a tendência é que feche com o Botafogo, e agora o Janderson, fica essa dúvida, né? A tendência é que esse negócio aconteça ainda nessa semana, essa sua liberação e fechando com o Goiás. Como havia comentado com vocês, é um jogador que é bem aproveitado lá na equipe do Grêmio, mas entra mais no decorrer das partidas, um jogador que acaba custando muito caro para ser apenas um reserva, né? Ele que entrou no último jogo da equipe do Grêmio, que foi ontem, inclusive, nesta última terça-feira, empate fora de casa contra a Chapecoense por 0x0, ele entrou ali faltando 12 minutos para o encerramento da partida. Na penúltima rodada, também participou da vitória diante da equipe da Ponte Preta, entrou já nos acréscimos, atuou apenas em 6 minutos daquele duelo. Além disso, contra o Brusque, também novamente 23 minutos, contra a equipe da Tombense, que foi na mesma semana onde o Goiás procurou efetivamente para buscar a sua contratação, havia participado de 25 minutos também em uma vitória dentro de casa. Então, o jogador não vem sendo utilizado da maneira que gostaria, os dois titulares, a tendência é que seja tanto o Gabriel Teixeira, quanto também o Ferreirinha, jogador que tem bastante destaque dentro dessa equipe. Talvez, se acontecia alguma negociação do Ferreirinha nessa semana, aí sim pode acabar complicando mais essa liberação por parte da equipe do Grêmio, mas hoje está, sim, bem próximo de defender a equipe do Goiás. Na minha opinião, é uma boa contratação. Não acho que vai chegar o cara e fazer, por exemplo, o que está fazendo o Pedro Raul atualmente, com incríveis 10 gols no primeiro turno, mas será, sim, um jogador importante dentro desse esquema tático do técnico Jair Ventura, que gosta desse contra-ataque em velocidade. E hoje o Goiás, com a lesão do Apodi, não consegue dar para o técnico Jair Ventura um jogador com esse tipo de característico. O Janderson já corre bem mais do que, por exemplo, o Vinícius, ou até mesmo o Dada Belmonte. É um cara que gosta de pegar aquela bola na intermediária, nem um contra-ataque, e chegar ali dentro da grande área. Para buscar tanto a finalização, apesar de ser um ponta direita, destro, ele faz muitos gols, né? Nessa temporada foram cinco, o que é relativamente ok para um jogador pelas beiradas do campo, seus gols pela equipe do Grêmio. Foram dois na Série B, um na Recopa Gaúcha e dois no Campeonato Estadual. No ano passado, pelo Atlético Goianiense, nos dois últimos anos, né? Para ser sincero, foi uma peça importante, fundamental e para a permanência do time rival na primeira divisão. Em 2020, o seu primeiro ano, emprestado também pelo Corinthians, 41 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. No ano passado, 51 partidas, 5 gols e mais 4 passes para os seus companheiros. Era de longe o titular absoluto da sua posição. Então eu gosto desse tipo de perfil, de contratação. É um jogador que é jovem, mas não é uma aposta. Já mostrou o seu valor tanto nas categorias de base do Corinthians, estreou no profissional ainda lá no ano de 2019. Inclusive, o seu primeiro gol como profissional foi contra o Goiás no Serra Dourada, lá naquele empate em 2x2. Já demonstrou também uma boa capacidade de ser um jogador importante dentro de uma equipe que, hoje, né? Briga pelos mesmos objetivos do Goiás. O perfil do Atlético Goianiense em 2020 e também em 2021 é parecido, né? Do que hoje enfrenta o Goiás contra a zona de rebaixamento e o Janderson conseguiu se destacar. Então já provou o seu valor, ainda é jovem, quer crescer, obviamente, ainda mais na sua carreira. E é um bom negócio também para a equipe do Corinthians, que ao invés de ter o seu jogador emprestado a uma equipe que está atualmente na Série B, apesar dos 12 grandes mais falados pela mídia. Mas não adianta, né? O jogador vencer no reserva. Acho que poderia se valorizar mais ou até mesmo ganhar mais espaço dentro da equipe do Goiás. E aí sim, em 2023, definir de vez o seu futuro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do ponta-direita Janderson, jogador de 23 anos de idade, que, como eu disse, está bem próximo de fechar com o Goiás. Basta essa liberação da equipe do Grêmio, que possivelmente deve acontecer ali no máximo até a quarta-feira da semana que vem. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro jogador que acabou sendo especulado no Goiás, né? Muitos torcedores, principalmente nos grupos do WhatsApp, comentando sobre a possível chegada do zagueirão Emerson Santos, que logo em seguida, ainda na noite dessa terça-feira, informação do repórter Alex Rodrigues, da rádio CBN, né? O narrador de Goiânia, ele acabou confirmando um acerto com a equipe do Atlético Goianiense. Então muita gente ficou na dúvida, será que o Goiás tomou um chapéu da equipe rival? E novamente isso, né? É extremamente natural que as equipes que têm basicamente o mesmo porte financeiro, hoje o Atlético é um time bem mais equilibrado, está aí três anos consecutivos na primeira divisão, e isso certamente faz diferença na hora de tirar a mão do bolso, né? Mas é natural, Goiás, América Mineiro, Cuiabá, Juventude, o próprio Atlético Goianiense, é muito normal que um jogador que entrou na mira de um vai estar no radar de todos os outros. Então houve sim, confirmei com o periquito brisado, houve sim uma sondagem por parte do Goiás em contar com o zagueirão Emerson Santos. O que é uma sondagem, né? O Goiás basicamente pergunta para o outro time, que no caso é o Caxio Rei Sol, que detém aí os direitos econômicos do zagueirão de 27 anos de idade. O Goiás consultou os valores, né? O que estaria disposto a fazer, um empréstimo, uma venda em definitiva e uma eventual repartição do seu salário para um eventual empréstimo também até dezembro. O Goiás acabou não seguindo em frente nessa negociação por conta dos seus salários, é natural isso, né? O Emerson Santos deve ganhar no mínimo uns 120 mil mensais, se não for, beirá tranquilamente 200 mil, 250 mil lá na equipe japonesa. A tendência é que ele feche com o Atlético Goianiense para a sequência do ano. Então não houve um chapéu, né? Apesar do Atlético ter fechado com o jogador, o Goiás apenas consultou ali os seus agentes, o seu empresário, para um eventual empréstimo. O Goiás hoje quer pegar jogadores mais baratos, não tem condição de, por exemplo, tirar ali 100, 120 mil do bolso para pagar 100% de um salário de um eventual jogador. Nessa situação do Emerson Santos, sustentando ainda uma repartição do seu salário, acabou ficando bem mais complicado. E é natural que o Atlético Goianiense tenha mais grana, né? Muita gente acaba se ofendendo, fala, nossa, mas não é possível, é ruim demais perder jogador para Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará. Mas é natural, né? As equipes que estão mais preparadas nos últimos anos. Goiás voltando agora à primeira divisão. A tendência é que fecha com os jogadores mais modestos. E aí sim, se tiver a competência de conseguir permanecer na primeira divisão para o ano que vem, e a inteligência de buscar também bons jogadores no mercado, aí sim será a nossa vez em relação aos clubes que, por exemplo, estão voltando aí da segunda divisão, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Emerson Santos, que certamente encaixaria bem dentro desse elenco do Jair Ventura, um zagueirão já experiente, com passagens aí para o Palmeiras, também no Botafogo Internacional, que estava lá na equipe do Caxiwa, onde não atuou em 2022. Pode ser uma outra questão também para o Goiás não investir de vez no atleta, que está precisando de um zagueiro para chegar e já ser uma opção dentro desse elenco do Jair Ventura. É o seu contrato com a equipe do Caxiwa, que inclusive é o mesmo time que detém os direitos econômicos do Pedro Raul, vai até janeiro de 2025. Então é extremamente natural essa consulta por parte do Goiás, mas não houve uma proposta oficial, ou até mesmo uma conversa mais séria, se assim podemos dizer, para contar com o jogador que acabou fechando com a equipe rival para a sequência do Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses dois assuntos. Deixe a sua opinião, também engaje aqui embaixo, que ajuda bastante a gente chegar a outros esmeraldinos e também compartilhe o nosso canal para ajudar a gente sempre a crescer aqui dentro da plataforma. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir os nossos outros vídeos a respeito aqui do Léo Senna, também sobre Rossi, que eu vou estar deixando na tela final. E também confira o nosso canal de Cortes, do Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!